Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! A nossa teleaula de hoje vai mostrar um dos conceitos mais bonitos da matemática. O Teorema de Thales. Já sei. Você está querendo saber o que é um teorema e quem foi Thales. Pois eu vou contar. Thales de Mileto era um estudioso grego que viveu no século VI a.C. Thales adorava estudar, tanto é que entendia de geometria, física, astronomia, filosofia e política. Ele estudava tanto que foi considerado o pai do pensamento científico. Para ele, toda a verdade matemática deve ser demonstrada. E é daí que vem a explicação do que é teorema. Um teorema é, precisamente, uma verdade matemática que pode ser demonstrada. E a nossa aula de hoje vem justamente para isso. Para demonstrar a verdade matemática do Teorema de Thales. Thales de Mileto resolveu problemas incríveis com esse teorema que você vai conhecer agora. Mas para conhecê-lo em uma situação mais real, eu vou apresentar para vocês esses três personagens. Gil, um sujeito muito prático. Vicente, que sou eu, desenhista. E Renê, um típico intelectual. Eles estavam passeando quando deram de cara com um obelisco. E esse obelisco, sem querer, estava propondo para eles uma questão matemática muito interessante. Ah, o obelisco, olha lá. Interessante. Será que a gente consegue medir a altura desse obelisco? Medir a altura? Ah, dá. Desenhando geometricamente, direitinho, dá sim. Hum, mas eu acho que nós vamos precisar de uma trena, viu? Olha, inclusive eu trouxe a minha aqui. Não, acho que dá sim. Usando os princípios matemáticos certos, a gente consegue. Dá uma olhada. O que a gente tem aqui? Um grande obelisco que projeta a sua sombra. Certo? Obviamente. E aqui temos essa pequena vareta que também projeta a sua sombra. Claramente. Claramente. Então, com isso, a gente consegue saber a altura do obelisco. E você, o que acha? Dá pra calcular a altura do obelisco sabendo apenas a medida daquelas duas sombras e da altura da vareta? Olha que você já estudou um problema desse tipo aqui no Telecurso, hein? Preste atenção. Use o que você já aprendeu e resolva o problema com os três amigos. E se você não aprendeu ainda, vai aprender agora. Vamos estudar um pouco. A gente pode saber a altura do obelisco. Mas, peraí. Como é que nós vamos conseguir medir um troço desse tamanho, rapaz? Vamos primeiro chegar um pouquinho mais perto da sombra do obelisco? Tá legal. Leva a sua vareta. Vamos lá. Mas não precisa medir. É só comparar a altura do obelisco com sua sombra. Bom, pelo menos a sombra dá pra gente medir, né? Isso. Certo. Agora, basta medir a sombra do obelisco e a sombra dessa vareta aí, ó. Porque a razão entre a altura do obelisco e sua sombra é a mesma que a razão entre a altura da vareta e sua sombra. Basta fazer três medições. Uma altura, a da vareta. A da vareta. E duas sombras, a do obelisco e da vareta. Tá certo. Ah, por isso que eu digo que a gente vai precisar de uma trena pra provar esse... Esse... Como é que é mesmo? É... Teorema. Senhores, a situação que nós temos aqui é muito boa pra demonstrar uma verdade científica. Ou seja, um teorema. Nós estávamos começando a entender o teorema e começamos a fazer as medições. Os resultados foram os seguintes. A altura da vareta é um metro. A sombra da vareta deu um metro e vinte e cinco centímetros. E a sombra do obelisco deu noventa metros. Bom, com todos esses dados já dá pra gente equacionar o problema. A sombra da vareta, que é de um metro e vinte e cinco centímetros, está para a altura da vareta, que é um metro. Assim como a sombra do obelisco, que é de noventa metros, está para a altura do obelisco. Este é o X do problema. Onde é que você arrumou essa conta? Olha aqui, Gil. Se você fizer uma figura, vão ficar dois triângulos iguais, só que de tamanhos diferentes. Entendeu? Esses dois lados aqui, ó, representam os objetos, que são paralelos. Esses outros dois lados aqui, representam os raios de sol, que também são paralelos. Certo. E a base dos triângulos, as duas bases, representam as sombras, que também são paralelas. Com as medidas da vareta, da sua sombra e da sombra do obelisco, podemos fazer a seguinte regra de três. Podemos dizer que a sombra da vareta, que mede um metro e vinte e cinco centímetros, está para a sua altura, que é um metro, assim como a sombra do obelisco, noventa metros, está para a altura do obelisco, o nosso X. Fazendo uma multiplicação em cruz, temos que um vírgula vinte e cinco vezes X é igual a noventa vezes um. X é igual a noventa, dividido por um e vinte e cinco, que é igual a cento e doze vírgula cinquenta. Então, a altura do obelisco é de cento e doze metros e cinquenta centímetros. Agora, vamos entender o que é teorema de Thales. Imagine um grupo de retas paralelas, que também pode ser chamado de feixe de retas paralelas. Agora, vamos traçar duas retas transversais a essas retas paralelas. Veja que nessas retas transversais ficaram determinados os segmentos A, B, C, D e os segmentos X, Y, Z, W. Dessa forma, Thales descobriu que nessas condições, esses segmentos sempre vão ser proporcionais. Isso é, o segmento A está para B, assim como o segmento X está para Y, o segmento B está para C, assim como o segmento Y está para Z, e o segmento C está para D, assim como Z está para o segmento W. Imagine três retas paralelas, atravessadas por duas transversais. A primeira transversal cria os segmentos de dois centímetros e de quatro centímetros, e a segunda transversal os segmentos de 1,5 centímetros e 3 centímetros. Então, podemos dizer que dois está para quatro, assim como 1,5 está para três. Repare que a mesma relação que existe de dois para quatro, isto é, dois é a metade de quatro, existe de 1,5 para três, pois 1,5 é justamente a metade de três. O teorema de Thales diz que essa relação será mantida. Então, se traçarmos outra reta transversal nesse desenho, com 3,5 centímetros no segmento de cima, o outro segmento terá necessariamente o dobro de 3,5, ou seja, 7 centímetros. Para que servem essas regrinhas na prática? Olha, pois eu vou te dar um exemplo de como esse conhecimento pode ser muito prático. Uma vez, eu estava querendo comprar um ar-condicionado. Encontrei uma oferta numa loja, R$ 290,00 à vista. Tudo bem, só que na outra loja, vi uma outra oferta, R$ 145,00 no ato da compra e mais R$ 147,00 no mês seguinte. Pergunta, qual era a melhor oferta, sendo que a previsão de inflação naquele mês era de 5%? Ah, sei lá, eu? É, assim de cabeça eu também não sei, não dá para... Lógico. Bom, para saber a resposta, eu fiz um desenho parecido com esse que a gente acabou de fazer. Dá uma olhada. Nesse gráfico, eu marco na reta horizontal os valores atuais e na vertical o valor do mês seguinte, com 5% de inflação. Por exemplo, R$ 100,00 hoje, com 5% de inflação, serão R$ 105,00 no mês que vem. Marco, então, R$ 100,00 no horizontal e R$ 105,00 na vertical. Portanto, os R$ 147,00 no mês seguinte corresponderão a um valor atual X. Como esses valores são proporcionais, eu desenho retas paralelas para encontrar a posição correta do X. Aí ficou fácil fazer a regrinha de 3. É só diminuir os valores de cada reta e fazer a obrigualdade. Os segmentos de reta considerados no eixo vertical são segmento 105 e segmento 147-105, que dá 42. No eixo horizontal, temos o segmento de reta 100 e o segmento de reta X-100. Como estes segmentos de reta são proporcionais, temos a seguinte relação. 105 está para 42, assim como 100 está para X-100. Multiplicando em cruz, temos 105 vezes X-100, igual a 42 vezes 100. Aplicando a propriedade distributiva, temos 105X menos 10.500, igual a 4.200. 105X é igual a 4.200, mais 10.500. 105X é igual a 14.700. X é igual a 14.700, dividido por 105. Então chegamos ao resultado de 140 reais. Então qual foi a oferta que você escolheu? Ficou claro que aqueles 147 reais da segunda prestação valiam 140 reais naquele momento. Somado com 145 reais da entrada, dava um total de 285. Ou seja, 5 reais mais barato que a outra, que era 290. Ah, agora eu estou entendendo aonde você quer chegar. Assim como no nosso caso, os triângulos são semelhantes, certo? Aí você pode fazer a regra de 3. Puxa, mas é mesmo? É assim tão simples? Esse Tales de Mileto era um gênio mesmo, hein? Bom, agora que vocês já estão pegando o assunto, nada melhor do que uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu algumas aplicações do Teorema de Tales. Você compreendeu a relação entre retas paralelas cortadas por transversais e, com isso, aprendeu a solucionar problemas práticos, como o cálculo de prestações. Bom, como você percebeu, o Teorema de Tales é tão útil quanto prático. Mas você vai descobrir mais aplicações de princípios matemáticos na sua vida cotidiana. Mas isso na próxima teleaula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!